recebi alguns comentários aqui no canal pessoal querendo saber um pouquinho mais da minha interface a ot2 da arcano né e eu gostaria de fazer um comparativo agora com uma outra interface que eu tenho aqui eu vou comparar com a fast-track da m-aud uma interface muito linda muito show de bola para você saber o nível que a ot2 da arcano está inserido vem comigo nesse vídeo agora eu te mostro bom galera eu vou mostrar para vocês então essa aqui é a m-aud da fast-track pro é a fast-track pro da m-aud na verdade né tá vendo que é uma interface bem completa é uma interface muito show de bola se eu não me engano ela também é vai funciona nos 24 bits até 48 mil megahertz tá bom vamos agora falar as especificações da nossa da nossa interface arcano e olha só tem vídeo dessa interface aqui no canal tá tem vídeos pouco mais completos aqui no canal vou deixar aqui no card aqui em cima no card vídeo a respeito da arcano ot2 bom aqui nós temos esses botões aqui foram personalizados eu modifiquei esses botões os botões que vem dela de fábrica é são os botões muito feios são azuis azul azul vermelho e um azul mais escuro único botão original dela tá é esse aqui então aqui nós temos duas entrar ele balancei aqui o estéreo são duas entradas eu ligo duas entradas aqui é os dois cabos que saem do teclado eu ligo aqui nela conecto nela e coloco o volume aqui mais ou menos no mesmo nível você pode observar que ele tem quatro botões de volume volume do microfone um volume do microfone dois guitarra um e guitarra dois isso é muito interessante porque você pode ligar aqui uma guitarra e um contrabaixo você pode ligar uma voz primeira voz segunda voz você tem vários recursos aqui diferente da em áudio que não tem tá bom vamos lá aqui nós temos uma entrada para no caso saída de fone estéreo p2 conectando aqui meu fone e tem uma saída de fone estéreo p10 as duas funcionam ao mesmo tempo se botar um grande aqui ele é um grande diferencial esse botão grande ele joga o volume para os monitores e detalhe é o volume ao vivo um volume simultâneo que está sendo reproduzido aqui para os monitores onde é que está a saída desses monitores a saída desses monitores estão aqui ó olha que legal gente tem muitas pessoas que criticam essa questão aqui a porque não colocou saída p10 no caso da em áudio nós temos quatro p10 duas rca também a maioria das interfaces nessa faixa de preço da bering tem saída rca porque não colocou saída rca cara eu acho que o que a arcano estava avisando aqui é você jogar essas saídas aqui para caixas amplificadas caixas ativas temos aqui o volume do fone ele controla os dois fones tá os dois fones e também temos aqui esse volume playback esse volume playback que ele é um volume muito interessante porque ele reproduz o som do computador ele vem para a placa e manda para os fones só tá ou seja você não grava o microfone com o som que está sendo reproduzido lá na dao ela como uma mesa de som alguns parafusos esses pezinhos emborrachados mas parafusos aqui ela é de metal tá é de metal aqui aqui tem um uma superfície meio espelhada muito bonito e é como eu disse para vocês os botões originais dela são horríveis eu vi algumas pessoas que trocaram esses botões e eu fiz a mesma coisa tá bom aqui na e-mail de também nós temos um metal metal meio frágil mas é metal a ot2 arcano ela não tem os midis ela não tem os midis e nem tem essa porrada de saída que rca e etc bom então você não vai conseguir alguns recursos na ot2 da arcano porém gente vale ressaltar que a diferença de preço de o custo é muito grande a ot2 e os produtos da arcano são produtos de ótima qualidade e eles entregam uma qualidade boa com preço muito baixo tá diferente da da m audio e principalmente da berg eu acho que a principal concorrente da arcano é a berg e arcano tá dando um show na berg os produtos produtos da berg são ótimos são os produtos bons só que os preços os valores estão muito caros os produtos da berg né mas a berg ela tem ela já tá mais tempo no mercado é uma marca já conceituada então tem essas diferenças agora se você for comparar com outras igual esse comparativo que eu fiz é lógico que evidentemente que é a fast track da m audio essa interface aqui que foi muito vendida eu tô comparando o modelo mais antigo e mesmo esse modelo mais antigo ela tem muita mais qualidades ela tem muito mais autonomia do que a ot2 da arcano só que tem alguns parênteses é arcano tem algumas facilidades que a m audio não tem no modo geral a m audio é bem melhor mas uma placa dessa aqui uma interface dessa usada detonada isso dá quase para você comprar duas dessa da 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 ot2 da arcano principalmente se for usada é um produto que compensa é um produto que você não vai perder principalmente se você tiver visando a questão custo-benefício agora eu vou conectar essa aqui vou gravar um áudio só eu o som que você tá ouvindo agora é da interface arcano o t2 o som tô gravando aqui com meu bm 800 nessa interface aqui na ot2 da arcano vou gravar um áudio rapidinho aqui na m audio só para gente poder ter um comparativo e eu já volto bom galera vou mostrar para vocês já eu conectei aqui o meu microfone meu condensador na m audio na fast track pro opa deixa eu colocar aqui para gravar ó começar a gravar e esse áudio esse som que você está ouvindo agora vou colocar um pouquinho mais de ganho aí agora sim agora acho que tá melhor né é porque ela tem aqui uns botões que se você conectar uma oita uma guitarra nela ó tá vendo ela tem linha ou seja linha ela vai ficar em baixa impedância captação baixa e no instrumento ela fica na alta impedância ou é vice-versa ou é o contrário como eu estou usando ela como linha de entrada né de microfone eu vou deixar apertado esse botão esse botão aí tá apertado pronto ele já tava apertado na verdade eu vamos fazer alguns testes aqui já estou gravando o áudio lá o ganho tá bem alto aqui né esse áudio que você está ouvindo agora já é o áudio da emaud tá já é o som aí da emaudi que eu estou colocando aqui no vídeo tá bom e você pode observar que tem algumas diferenças é embora ela esteja gravando também nos 24 bits no 48 hertz depois eu vou fazer outro comparativo outro vídeo comparando no instrumento vou ligar o teclado vou fazer uma gravação vou gravar uma música na emaudio e vou gravar outra música na ou a mesma música né na arcano ot2 então gente qualidade quase a mesma com algumas diferenças eu acho que o que vai alterar muito aí a sua escolha além da questão dos valores também é a os recursos que elas têm né eu particularmente eu acho a arcano muito bonitinha porém com esses que nobres alterados com esses botões mudados aqui ela é muito bonitinha vocês estão vendo aqui no meu setup que eu coloquei uns pezinhos nela esses pezinhos aqui ó eu encontrei na shop infelizmente eu comprei deles branco eu queria ter comprado preto eles são muito baratinhos eles vêm com esses pezinhos emborrachado e olha só como ela fica ela em assim ela já fica bonitinha né mas quando eu coloco esses pezinhos nela olha como fica lindo cara isso aqui me dá prazer só de ficar olhando parece que esses pezinhos foram feitos para ela né e esses pezinhos na verdade é para a gente colocar o teclado teclado de digitar é o teclado de digitar ali para o teclado você usa no computador no notebook ficar um pouquinho mais em pé você tem um pouco mais de ergonomia só isso e mas aí meu áudio também é linda né essa aqui tá detonada tá feia mas ela é um modelo muito bonito deixa aí nos comentários a sua opinião eu volto com outro vídeo aí comparando fazendo comparativo já tocando instrumento né eu acredito que a maioria dos usuários que adquirem essas placas são músicos e precisam aí para gravar mas elas também tem ótimos recursos para você usar no seu dia a dia e no seu canal no youtube para você gerenciar o seu canal tá bom deixa o like no vídeo e se inscreva aqui no canal muito obrigado eu volto até mais e aí e aí e aí